Opa! Hoje eu tô de volta pra continuar a nossa saga do Freeza Revive E dessa vez, além da sexta estrela, tem um buff desencar a level 7 Fala aí pessoal, Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends E é o seguinte, tô voltando rapaziada Dessa vez, como eu disse, aí vamos continuar a saga do nosso Freeza Dessa vez eu coloquei o Cooler no lugar daquele Freeza amarelo aleatório Que tava na minha equipe há muito tempo Porque agora a gente tem muito buff desencar a level 7 Tem personagens que precisam do buff desencar a level 7 E aqui temos ele, quem precisa do buff desencar a level 7 É o Freeza Revive Mano, eu já gravei as partidas e velho Ele ficou overpower Ele ficou muito mais forte Eu até comento no vídeo, eu senti mais diferença com esse buff desencar Do que eu senti a diferença da segunda pra sexta estrela Ele ficou muito mais danoso As pancadas doem, na moral E claro, o último vídeo com o Freeza amarelo da minha equipe Por enquanto Ainda vou fazer um vídeo do Full Power com dois buffs desencar a level 7 Dele mesmo e o desse Freeza Mas enquanto isso não acontece, o que temos aqui Esse Freeza em amarelo Amanhã sai o showcase do Full Power, tá bom? Tô ansiosíssimo pra fazer, inclusive esse vídeo tá saindo no sábado Infelizmente eu vou poder jogar com o Full Power provavelmente no domingo Já tô, meu Deus, porque sábado eu tenho que sair Então mano, eu já tô adiantando esse vídeo pra vocês Enfim rapaziada, em relação a equipamentos Eu dei uma, entre aspas, reorganizada Não é o ideal Pra esse Freeza aqui É, não era pra eu colocar esse equipamento Era pra eu colocar aquele equipamento Tem dois equipamentos pra ele Um de Transforming Warrior Que dá bônus de Special Move E um bem antigão do Freeza Que também dá dano de Special Move É o ideal pra ele, tá bom? Nesse Freeza aqui O ideal é o equipamento do Bardock Que eu vou colocar em Z também E o Awakening desse daqui Ficaria muito bom também No Shield tá relativamente bom Mas esse equipamento aqui Que também cairia bem no Shield Se eu não me engano é pra Deixa eu ver se é Freeza Force Lineage Afiva Então é isso mesmo Eu vou colocar um equipamento desse no Shield também E também tem outro equipamento Que eu tô farmando Enfim, eu vou deixar meu Eloy bem melhor E vou dar algumas dicas de equipamentos pra vocês E provar que é bem fácil de farmar Z também Eu basicamente peguei esse equipamento Esse equipamento Esse equipamento E tem mais um aqui, mano Um equipamento desse daqui Eu acho que é esse que eu tô usando ou outro Não tenho certeza Mas eu peguei basicamente todos os equipamentos Z Em dois dias Então dá pra pegar Z tranquilo Enfim, mano Sem mais relação Bora pros PVPs Que estão insanos Freeza Saga Principal deveria ter trazido Freeza Verde Fazer Back Dash Aí é triste O dano tá alto Tá vendo em consideração também Que tá com bastante Buff Vou fazer soquinha isso Ah, eu fiz primeiro Fez especial move, eu acho Não, maravilha Fez especial move, eu acho Se padropou Se padropou Não Aí é hip Opa Apagou, mano Pô Eu não entendo Esse é o único misclick Que tá continuando Que tá continuando, velho Não deu Back Dash Maravilha Tá O único misclick Que tá continuando O jogo, mano Calma 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 Bosta Sim Vamos revive Agora o RR Tá um pouquinho mais Um pouquinho mais não Tá bem mais Menos truncado, né Nossa, é longa Cipá Maravilha GG Mano, olha o dano Jesus Christ Daninho pesado Daninho Está pesado Perfect Vanishing Chilhadezão da massa Deu pra levar Com especial move Eu acho, mas Eu não tinha Um especial move É lógico que eu ia errar Não é lógico Bosta Na verdade Fez especial move Tá ótimo Não ia deixar Barato assim Maravilha Outro Frieza Não vai conseguir puxar Especial move Agora Não vou usar Com ele Especial move Porque eu preciso Da esquiva Desse outro Frieza aqui Mano Jump, jump Como o Goresh diz Beleza Farfait Cara O daninho Tá muito Mais alto Mano Eu acho que Eu senti Mais diferença Nesse Buff Desencar Level 7 Até mais Do que Do Buff Entre aspas Que ele ganhou De 2 pra 6 estrelas Sinceramente Tá Brabo Bom Regen sempre foi uma pedra No sapato de loiro Tá ligado Vamos ver se isso se mantém Já começamos bem Tá certo Olha pra mim Ter mantido o Chilhade Mano Eu não vou fazer Esse Especial move Ainda Guardar pro Chilhade Nossa Mano Tá com muito delay Nessa esquiva Mano Claro Eu não tomei esse gol Por causa dessa esquiva Mas vocês viram que O delay da esquiva Foi muito grande Se ele tivesse feito Um mid-range strike Ele tinha me acertado Mano E tipo Não era pra isso acontecer Tá ligado Joguinho Você tá atirando Ele tomou esse strike Por causa desse bug Também Tomou o strike Por causa desse bug Também Rapaziada Vocês acham mesmo Que ele ia tomar Um strike Tão besta Desse Sim Eu não acho Sabe Sabia que ele ia atacar Acho que é PT Maravilha Que delícia De personagens Full screen Full screen É basicamente Um strike Com animação Totalmente longa Como vocês sabem Tem um Dois Três Nessas três Três Digamos que Fases do strike Tá ligado Ele fez um Completo Salve Só um Boi Deixa Daqui Não Só um Para o lado Ele nem foi Pro lado Ele não foi Obrigado do jogo, muito obrigado. Acho que eu vou perder o Shield, mano. Dropou. Dropou, 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 dropou. Ele fez dois e não dropou! Como assim? Ah, velho, era pra eu ter trocado pro... pro Frieza Verde, velho. Mas eu achei que tinha dropado. Que bosta. Agora, acho que é GG, hein? Dá pra derrubar esse... Agora que a gente bota o Frieza à prova, né? Dá pra derrubar o Buu e o Piccolo com ele, hein? Olha o dano. Dano realmente muito normal. O que aconteceu? Maravilha. Aqui é RR. Ah, não trava agora não, jogo. Mano, é sempre numa troca... Eu tô começando a pegar os padrões de lag, mano. É sempre numa troca do oponente que você buga o seu charge step. Estranho, mano. Estranho. Gosta. Caralho, perdi o Ki. Que porcaria, mano. Ele usou soquinhos. Era de se esperar. Tá certo. Vê o tanto que vai arrancar de vida. Só montei esse Frieza, basicamente. Bastante. Dá pra manter esse combo aqui tranquilão. Vai entrar ganhando o Ki. Obrigado, Frieza. Salvaste. Agora deu ruim. Fazer o TRR. Fazer o TRR aí. Dá nada, não. Mas ele tá com velocidade de puxar a carta mentada, se não me engano. Não tá, não? Vixe, vala. Problema é velocidade de puxar a carta dele, hein. Velocidade de puxar a carta... Não. O RR. We have a problem. Só preciso de um combo também. Não tem esse probleminha aí de destruir as cartas. Alvou. Ainda bem que eu peguei o tempo certo. GG's, meu parceiro. Nem regen tanca o ódio da Louie. E esse Frieza com o Buff de Zenka, né? Eu dou 7. Vocês querem que eu fale o quê, mano? Ele tá muito mais forte. Tem que ter sempre a equipe ostentação. Fopar me faz uma falta contra duas Endurances, mano. Saudades. Nossa, eu dropei muito. Meu Deus. E pegue, hein. Ah, deu certo. Achei ver se o Frieza verde aqui, rapaz. Não foi pro lado, cara. Puta, tem uns bugs muito estranhos que eu tô falando, rapaziada. Não era. Tipo, eu fui duas vezes pro... Esquivei duas vezes, mano. Como que o bagulho meu esquivou, tá ligado? Perfeito. Tá certo. E só um pouquinho de dano mesmo. Pouca coisa. Se ele tivesse uma Nullificação de Endurance, mano. Se ele tivesse uma Nullificação de Endurance, rapaz. Se fosse o Full Power aqui, velho. Tinha acabado com o time do cara. Maravilha. E aí Entra que eu tô com o Clare de Endurance, mano. Acho que deu o ranho. Meu Deus. Ele já tem a RR Agora eu seguro Certeza? Não trocou pro Freeza Puta, mano Não sei o que tá acontecendo, vai Matou Tancar muito, meu Deus Valeu muito a pena eu ter colocado Um equipamentozinho de defesa nele, velho Tá tancando demais Boa de games Se tivesse a ult Duas Endurances Sem nullificação Por que que ele deu Farfait? Dava pra ele ganhar brincando Com a mão nas costas Esse aqui é o Legends Me pedindo showcase do Full Power Que sai amanhã, inclusive Ótimo Isso aí, Kuzão Continuando isso aí que você vai longe Podia ter dado paralise Ah, não era Pra ter segurado tanto charge Matou Que equipe sensacional É isso aí que acontece Ah, agora vacilei Tinha que ele ia colocar o Vegeta, né? Tipo, eu tomo o RR no primeiro combo, aliás O que seria bem normal Ah, eu vou Me blindar contra o Vegeta Olha o RR no primeiro combo Não, milagre Não, finalmente Uma coisa boa Não tem a troca Então é GG Precisa de Full Power, não Vizinha dá um jeito Nossa, que bosta, mano Os legs Vêm das piores formas possíveis Mas especial move aí O RR Ficou meio preso Tinha nem o que ele fazer Tristeza é o RR Mas tá bom Ah, louco Eu cliquei na carta e não foi Você é maluco, velho Tanto que o Shilid já usou a main dele Mano, é muito mais dano Incrível Matou Esse combo de especial move É fenomenal, velho Meu Deus, cara Duas vezes Levei o Super Saiyan 3 Com esse combo E levei o Vegeta com esse combo Mano O que eu tenho pra falar do Shilid também, cara? Que suporte foda, mano Cara, ele me surpreendeu demais Sem dúvida Eu sempre queria um Zenkai nele Porque, mano Era muito top de jogar com ele Mas agora tá mais top de jogar com ele, cara Que suporte fenomenal E, mano É basicamente esse o vídeo, cara Quatro vitórias seguidas Com partidas relativamente difíceis, né? Levando em consideração Que eu tô sem ritmo nenhum Quer dizer Louie eu sempre tenho ritmo Mas Levando em consideração Que eu não tô tão bom assim Tipo Então, velho Foram ótimas partidas Eu acho que eu vou conseguir pegar Rank 60 e alguma coisa aí Brincando nessa temporada Também porque Louie, né? Louie, maravilhosa Aguardem o showcase do Full Power E, mano Aí sim A equipe ainda vai ficar mais roubada Eu vou conseguir fazer mais combos roubados Nas sequências aí De, mano Destruição total O cara não vai conseguir reagir Vocês podem ver aí Que com o Full Power Vai ficar ainda melhor E quando eu pegar o Freeze LF Vai piorar tudo ainda mais Enfim, mano Só aguardem Vou ficando por aqui E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau